Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para o canal Maravilhas do Quintal. Para quem não vê aqui, eu sou a Isis. E no vídeo de hoje, quero compartilhar com vocês sobre a violeta, essa linda flor. Vou compartilhar dicas de cultivo. Quem nunca comprou uma violeta ou ganhou alguma e deixou morrer, né gente? Elas são tão lindas e hoje nós vamos aprender a cuidar delas. A violeta é uma ótima opção para a decoração interna da sua casa. Você pode cultivá-las próximas às janelas ou na varanda, para que receba a iluminação indireta do sol. Um detalhe importante é não molhar diretamente nas folhas, pois senão elas apodrecem. É importante usar substratos de alta qualidade e regar constantemente, porém nunca encharcá-la. A violeta é uma flor que não possui um perfume marcante, porém a sua beleza e as suas cores torna a decoração da casa incrível. A violeta é uma flor facilmente encontrada em supermercados, lojas especializadas ou até em feiras. E o mais legal é que o preço é bem acessível, gente. Bora então adquirir sua violeta e cuidar dela para que dê muitas flores. Ah, e nunca esqueça de protegê-las do sol ou da chuva. Quanto à adubação, é muito importante você manter a adubação com o NPK, que seria potássio, fósforo e nitrogênio. Bom, meus amores, por hoje é só. Espero muito que tenham gostado. Se ainda não é inscrito, por favor, se inscreva. E se gostar, deixe o like. Ah, não esqueça de ativar o sininho com as notificações para não perder os nossos próximos vídeos. E confira também o vídeo que fizemos sobre a rosa do deserto. Está imperdível. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, 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 tchau.